Igreja, então pega aí a sua caneta, seu lápis, os apontamentos, a gente está numa série aí às quintas-feiras, os pastores têm colaborado aí com a inspiração de Deus, para que você entenda que isso é um baita fundamento de fé, e eu tenho percebido no meu coração que a igreja precisa renovar os seus fundamentos, porque senão a gente perde muitas coisas e essa é uma área super importante, lá no Recreio dos Bandeirantes na nossa igreja eu tenho falado de certos fundamentos da fé, vou continuar nesse domingo à noite, mas eu queria que você soubesse que essa é uma área importantíssima, que sai da nossa boca gente, não são meras palavras não, a importância de sermos conscientes daquilo que sai dos nossos lábios, para nós alinharmos isso no mundo do Espírito, tá bom? 2 Coríntios capítulo 4, já tem um tempo que eu não trago aqui uma palavra, eu quero compor algumas coisas e vamos seguindo, esse é um assunto muito legal, agora veja, 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o Espírito da fé, no verso 13, é esse, eu creio, então eu declaro, você entende que não pode existir declaração sem crença, porque senão é papagaio, é repetição, mas eu já falei para vocês e os pastores também que estiveram aqui antes, na próxima semana, o pastor Wesley vai compartilhar uma palavra com vocês, dentro dessa área, então eu quero te dizer uma coisa, aquilo que sai da nossa boca vem de dentro, não é algo isolado, sabe gente? Então o nosso coração, ele precisa estar alinhado com a nossa boca, com o coração, lembra que eu falei, sei lá, acho que duas semanas atrás, com o coração se crê, mas com a boca se confessa, declara, a palavra confissão é um conteúdo de declaração, de concordância, quando eu declaro a palavra, eu estou concordando com ele, Deus diz algo, eu declaro o que ele disse, eu estou concordando com ele, é assim que nós devemos caminhar, ele nos deu a palavra para que essa concordância entrasse no meu espírito e eu abrisse a boca, você sabe que esse assunto é muito pouco falado, ensinado no mundo cristão da igreja, esses fundamentos são fundamentais, queridos, os fundamentos são fundamentais, são fundamentais para que a gente tenha um posicionamento de avanço, no mundo de oposição, domingo eu falei aqui sobre as impossibilidades, o massacre, está aí na nossa frente, então Paulo disse assim, você creu, Elin, então você declara, e é assim que funciona mesmo, e muitas vezes nós cremos em algo, gente, que aparentemente não está ali na nossa frente, ou aparentemente a gente está dizendo assim, isso jamais vai acontecer, e a gente abre a nossa boca para dizer aquilo, que é verdade, que nós cremos, que um dia se tornará realidade, lembra quando eu falei que Deus trabalha dessa maneira, haja luz e ouve, luz que há em mim, segundo os rabinos mais antigos, a galera entendia que era isso, luz que há em mim, disse Deus, haja, olha só, uau, é uma questão criadora mesmo, é uma realidade que está no céu, e se torna, vamos dizer, real nesse mundo físico, porque nós cremos e insistentemente nós declaramos, a nossa declaração de crença é como se fosse um martelo cara, batendo um prego, furando uma parede, é o que está na Bíblia também, água mole em pedra dura, tanto bate até que mas ali ó, pá, 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 você vai mandando, você vai mandando só porque eu estou repetindo, não, não tem força, ouça isso gente, por favor, não há força nas palavras apenas, porque eu repeti, a força está num coração que crê, e quando abre a boca, libera essa força criadora, então o segredo pastor, então é manter meu coração crendo, claro, 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 só agora que você pegou isso, segredo é coração, então hoje, eu quero ler isso aqui com vocês, é uma outra passagem, eu coloquei aqui para a gente avançar, Lucas capítulo 6, verso 43, Jesus disse assim, não há árvore boa que dê mau fruto, uau, olha a ênfase onde ele está colocando, ele está colocando na árvore, então veja, como é a árvore, assim é o seu fruto, uau, eu só vou te dizer algo interessante, como é o seu coração, olhem para mim, assim é a sua boca, uau, forte é essa, cadê o menino forte, ah, o Pedro está ali, é isso mesmo, 44, tem um aluno na escola, que toda hora que a gente falou um negócio, ele é forte essa, pastor, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, olha Jesus, só ensinando, princípio bíblico, um negócio tão simples, nem se apanham uvas dos espinheiros, verso 45, a pessoa boa, agora ele vem para a pessoa, ele está fazendo a comparação, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro de onde? Ah, do coração, né? E a pessoa má tira o mal de onde? Do mal tesouro do coração, óbvio, porque a boca fala do que está, e a boca tem isso, queridos, de controlar, como eu falei com vocês lá de Tiago, capítulo 3, de governar a nossa vida, de dar direção a nossa vida, porque continuamente nós estamos falando, no meu contínuo falar, a minha vida, essa é a minha pergunta, está sendo direcionada para onde? Lembra que eu falei sobre o tipo de fonte, de onde eu estou tirando, de que fonte eu estou tirando as palavras que saem da minha boca? Eu sei, queridos, que nós cremos e declaramos o que cremos, podemos fazer isso por anos da nossa vida, mas é assim mesmo, assim como a jornada de um navio, de um oceano pacífico, passando para o Atlântico e tal, não é de um dia para a noite, virando o leme, que vai chegar, leva tempo, leva tempo a construção da nossa vida, mas nós colaboramos, o pessoal que está na internet, nós colaboramos com Deus, através da nossa crença nele, sendo declarada de contínuo, fala assim, de contínuo, não, pastor, essa semana eu mandei bala para cima do inferno, eu disse umas coisas e tal, aí passa um ano, não falando mais nada, ou trocando a minha declaração, não funciona, é continuidade, é continuidade que faz com que eu e você chegamos lá, eu vou para São Paulo para o Remy, aliás, olha, o Remy está aí, gente, quem não se inscreveu, ainda dá tempo, hein, legal, próxima semana, lá em São Paulo, o Remy, de 16 a 19, o Remy Internacional, então beleza, eu vou pegar e vou acelerar de contínuo, para eu poder chegar, eu dei umas aceleradas, aí parei, parou aonde? Parou na Baixada Fluminense, e aí? Não, eu estou há um mês parado, ué, mas o seu lugar não era, eu só estou te mostrando como funciona, é uma jornada contínua, e eu falei algo para vocês que eu quero voltar a repetir, porque isso para mim, foi um grande divisor para eu entender coisas, aquilo que, estudando sobre esse assunto, o Espírito Santo me inspirou, e a boca, ela foi criada para ser expressão do meu espírito humano vivo, ela não foi criada para ser expressão de uma carnalidade, tudo que acontece, eu declaro, eu abro a minha boca para concordar, está tudo ruim, está mal mesmo, não, meu Deus, como é que vai ser e tal, não, não, na originalidade do ser humano foi criada para ser expressão do Espírito vivo, mas Jesus traz de volta isso para nós, igreja, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, renascidos, o Espírito Santo habita em mim, uau, quem tem um controle agora é o Espírito humano vivo, então, uma outra declaração, na boca da carnalidade humana, só tem o que? isso aí, não há transformação e nem construção de nada, às vezes as pessoas não entendem gente, mas eu quero te falar, palavras são sementes, é bom anotar aí, palavras, então vamos analisar o conteúdo das nossas palavras, são sementes, em Gálatas capítulo 6, falando lá no verso 9, falando a respeito de nós, no verso número 8, vamos dar uma lidinha, é muito legal, deixa eu ver se é o 8 ou o 7, Gálatas capítulo 6, já pega o lápis aí, para quem não grifou esse verso, é o 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai acolher, prejuízo, um outro sinônimo para essa palavra é prejuízo, destruição, olha o mundo gente, olha a semeadura de palavras malignas, palavras que amaldiçoam, palavras que prejudicam, palavras que ofendem as pessoas, palavras, palavras que põem as pessoas abaixo de zero, não tem ânimo, não tem encorajamento, não tem valorização, alguém está entendendo como é que está o mundo gente? O mundo está assim, nessa destruição do ser humano, porque o próprio ser humano abre a sua boca para destruir, quantos casamentos e famílias são desfeitas por causa da boca? Amizades são desfeitas por causa da boca? Então gente, olha só, vamos lá, no básico, eu adoro o básico, aleluia, mas olha, eu vou contar uma coisa para vocês, eu estava falando com os pastores, se tiver escola bíblica todo dia, eu quero dar aula, é bom demais, o que é através dessa verdade que nós somos formados, gente, ninguém fica de pé no fim dos tempos se não estiver formado na verdade, o que nós vamos ver daqui para frente é muita gente abandonando a fé, que tristeza, sinto muito ter que falar isso, mas não sou eu que estou declarando isso, a própria palavra fala sobre isso, por não dar valor à verdade, se abrirão para o engano, e aí, fala para mim, se eu me abro para o engano, o que é que eu vou colher? Então, se eu quero transformação e mudança de situações que eu estou vivendo, adversidades que nós enfrentamos, se eu quero situações de ver pessoas sendo mudadas, é óbvio que a gente não vai brigar com as pessoas, nem dizer assim, não, você tem que mudar, não, não, a batalha é no mundo do espírito, com as palavras certas, então eu tenho que fechar minha boca para o impulso da carnalidade, Paulo diz que o espírito humano recriado, ele milita contra a carne, para que eu não faça o desejo dessa carne, então a gente vai sendo edificado de espírito, nós vamos crescendo, a gente segura essa impulsividade de falar qualquer coisa, falar qualquer coisa, não edifica, era bom anotar, não edifica, não promove a ação de Deus no mundo do espírito, agora não vou declarar que o sol está bonito, não vou, não, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, olhem para mim, há muita pressão que eu e você, nós convivemos ao redor com várias coisas que acontecem que ficam pressionando a gente a abrir a boca indevidamente, alguém pegou isso nessa noite? Você e eu enfrentamos situações que nos empurram, fica ali pressionando para a gente abrir a boca, abre a boca que está difícil, abre a boca que você não aguenta mais, abre a boca que você já, é assim mesmo, será que a gente percebe isso no mundo do espírito? Que há uma força contrária para tentar usar a nossa boca para dar uma declaração e acaba perpetuando a adversidade? Olha só, já parou para pensar nisso? Mas é assim que funciona Olha só que interessante, Lucas 6, 45 na Bíblia Viva, eu vou logo no finalzinho Olha o que está escrito, o que está ou prevalece no teu coração, Helinho, aparece quando você fala Então vamos lá, vamos fazer isso aí ao contrário Então quando eu e você falamos, a gente pode identificar o que está dentro Paulo identificou uma igreja criança, infantil, carnal a igreja de Corinto quando ele viu o comportamento, a atitude daquela igreja isso está lá em 1 Coríntios, dá uma lida em casa 1 Coríntios, verso 1 ao verso 3 e no 3 ele diz, pô tem contenda, briga, confusão provavelmente aí a boca está abrindo para caramba ele falou, vocês são crianças, olha o que vocês estão declarando então o que está dentro de uma pessoa, sai pela boca meu Deus nossas palavras, isso é um detalhe interessante refletem a condição do nosso interior pessoal da internet como é que está o teu interior? é só dar uma olhadinha no nível de palavras que saem da nossa boca então você já entendeu por essa série, nós estamos aqui conversando sobre isso que nós temos que cuidar do nosso coração em provérbios, anote aí para você ler em casa, no capítulo 4 verso 23, um verso conhecido mas maravilhoso a gente está falando sobre guarda ali o teu coração porque dele procedem as fontes da vida olha só, o Espírito Santo está em você ele está comigo, no Espírito então é de lá que procedem quando o Espírito Santo te usa é de dentro para fora, gente ele te usa, sai da tua boca hoje mesmo, eu estava no dentista e o meu dentista é muito meu amigo há vários anos cristão também, uma pessoa da melhor qualidade e aí hoje eu estava lá e tal não sei o que, ele me chamou para tomar um café lá no consultório dele e tal e aí, não sei, percebi no meu coração que eu tinha Paulo, vou te dar uma palavra, cara olha só, preste atenção Salmo 91, aí mandei do 14 ao 16 olha, o dele ficou desse tamanho porque ele de madrugada acordou e ele estava intranquilo e tal ele foi lá pegar uma mensagem de alguém e a pessoa estava falando exatamente sobre o Salmo 91 essa parte do 14 ao 16 uau pastor, coincidência que coincidência? é Deus trabalhando a vida dele porque é de dentro para fora diga, de dentro para fora então, se eu cuido do meu interior se eu cuido do meu interior a minha boca estará numa boa não é? palavras que evidenciam o negativismo o desencorajamento o fracasso a reclamação mostram que o interior está derrotado ele está dominado ele está dominado pela aquilo que o inferno mexe do lado de fora é como se eu estivesse concordando com tudo que o inferno está estabelecendo sobre a minha vida quem está pegando isso nessa noite? que bom que você veio fala para o teu irmão você veio, cara que bom que você veio daí eu incentivo a vocês gente, não fique em casa vem para a igreja, cara você tem que lutar contra você mesmo e a carne mesmo bate nela e vem para a igreja chega roxo mas vem brincadeira é muito bom ser renovado no fundamento da verdade o próprio Espírito Santo está dando testemunho dentro de você ele está te levantando agora você vê a minha boca então está mostrando o tamanho da minha derrota interior e muitas vezes gente esse é que é o detalhe essas coisas acontecem até inconscientemente a semana inteira inconscientemente estou dando declarações assim negativismo declarações desencorajadoras reclamando e eu não estou nem percebendo que eu estou caindo nessa cilada porque todo dia é um combate gente por isso que o homem interior ele precisa ligar todo dia eu já falei isso para vocês vou falar até o final até Jesus voltar acordou de manhã liga o homem interior eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus ele está comigo ele habita em mim ele está comigo como um poderoso guerreiro por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão ele me deu essa palavra ontem aí ó estou nela vou mandar ver então veja a atmosfera que governa tudo que está ao nosso redor é regida pelo conteúdo das palavras que a gente pronuncia se eu quero que as coisas piorem então é só dar declarações de pior que vai piorar a gente domina as coisas no conteúdo das palavras que saem dos nossos lábios gente quando você é confrontado ameaçado com palavras e você volta com as palavras próprias a atmosfera cai numa maior tranquilidade se alguém chega para te falar uma porção de coisa que não deve e você responde de maneira como tem que responder ou a temperatura desce e aí não tem explosão vulcânica não tem você falar assim pastor mas isso é fácil não não é fácil mas é possível é só nós cuidarmos de encher o nosso coração quem está pegando aí então você e eu nós damos a atmosfera da nossa casa é isso aí não cai nesse lado que o diabo está dentro da tua casa não porque ele usa eu e você se for o caso mas ele não chega lá para entrar não vou dar essa liberdade para ele entrar na minha casa minha casa é ambiente de paz é de tranquilidade as palavras que saem na minha casa é de edificação de encorajamento ontem de manhã na terça-feira bem cedo a Deise me deu várias palavras de encorajamento várias e só porque ela acordou e me deu essas palavras aquilo foi mexendo dentro de mim eu segurando ali firme e tal é isso aí agora você imagina o dia que a pessoa está passando um momento difícil por várias situações seria muito bom nós temos sensibilidade de ir lá dar uma encorajada nessa pessoa como membros de casa uns aos outros vocês se encorajam em casa dentro de casa maridão esposa encorajam um ao outro levanta o outro há uma força contrária contra mim e você nesse mundo nessa atmosfera que nós sabemos ela é diabólica os demônios operam para falar bem alto muitas vezes de maneira oprimindo as pessoas a pensarem errado a respeito de casa das suas próprias vidas do ambiente de trabalho seja lá o que for isso é uma realidade é uma luta e nós precisamos e as pessoas precisam de encorajamento elas não são o bagaço que elas pensam que são elas estão debaixo de uma força demoníaca temos que levantar olha o número de pessoas mais deprimidas ainda gente porque essa é a doença do fim dos tempos a mente está implodindo as pessoas estão ficando mais doentes da mente em Mateus 12 37 tem um agravante eu estava dando uma lidinha na Bíblia viva veja bem as suas palavras Elinho agora vão refletir o seu destino depois meu Deus fala aí para mim e agora lembra que eu comentei isso se eu fico só declarando porque mas pastor está acontecendo isso aquilo outro e tal então se eu fico dizendo está difícil está difícil eu vou perpetuando está difícil eu não dou no mundo do espírito nenhuma substância para as coisas mudarem mas se está difícil diga o senhor é comigo ele suprirá minhas necessidades ele está programando porque a minha vida cresce progride e prospera uau que maluco é esse não é esse é o maluco maluco que acredita em Deus e sai declarando de coração cara uau mas isso é de contínuo é assim que a gente vai furar a onda alguém é do tempo de pegar jacaré na praia ou não só os velhinhos levantaram a mão tu já pegou jacaré Gustavão meu Deus coisa boa com um pé de patozinho só maravilha você virou especialista em furar a onda é assim mesmo então confessar ou declarar do ponto de vista bíblico é dar um testemunho gente de uma verdade de Deus que nós aceitamos e sabemos que é verdadeira é afirmar algo que nós queremos confessar na visão de Deus vamos lá de maneira bem prática é expressar a verdade como resistência olha aí gostei dessa aí como resistência às circunstâncias adversas alto lá Deus está comigo aleluia muralha você vai cair já te vi caindo olha aí porque eu vou avançar não será essa muralha que vai me segurar até rimou está vendo segurar avançar nós não somos muitas vezes ensinados a abrir a nossa boca não pastor eu creio beleza lembra olha o espírito da fé eu creio não digo nada então tem alguma coisa errada porque o espírito da fé é uma crença declarada rimou de novo uau você entende isso aí pastor então vou te falar esse crente aí que crê em Deus eu vou te falar ele é falante é claro que ele é falante é um ser falante é um ser que declara assim diz o senhor sabia quantas vezes está registrado isso na bíblia assim diz o senhor sabia quantas vezes está registrado isso na bíblia nem eu sei eu tenho que olhar no google mas é muito eu não me lembro aqui sendo sincero não posso não vai que eu vou chutar um negócio aqui que não é verdade por exemplo o senhor ficou curiosa então pode agora não irmão agora não olha aí o telefone alguém daqui a pouco vai me falar aí mas olha o senhor dos exércitos está descrito mais de quatrocentas vezes na bíblia esse eu sei nossa senhor da guerra gente vou repetir de novo nosso senhor é o senhor da guerra ele é o senhor da guerra então tem combate ele não precisava se apresentar como senhor da guerra se não tivesse combate entende isso Hebreus 4 14 confessar ok tendo pois Jesus como sumo sacerdote que adentrou os céus vamos conservar a nossa declaração olha super interessante porque é colocado duas vezes isso no livro de Hebreus fala de uma declaração firme de ter firmeza envolve continuidade envolve persistência perseverança quer ver o outro 10 23 guardemos o que vou voltar aqui firmes a nossa confissão e guardemos a confissão da esperança expectativa de fé sem vacilar pois quem fez a promessa é o que se vai cumprir amanhã ou depois não é a nossa parte por isso está escrito firme hoje amanhã depois depois de amanhã e vamos agora continuar cresço progrito e prospero senhor eu sou teu filho a tua mão está sobre a minha vida você está construindo o meu caminho meus inimigos vão cair eles não ficarão de pé eu vou avançar eu vou avançar eu vou avançar pastor Eli o senhor está vendo alguma coisa que diz que vai avançar não eu só tenho aquilo que ele escreveu eu vou avançar que alguém diga glória a Deus é essa declaração que Deus recebe e é essa que é liberada com poder para destruir a barreira uau confessar a dificuldade a barreira declarar a palavra confessar é declaração tá bom declarar a dificuldade a barreira a impossibilidade é uma declaração inconsciente da vitória do inferno sobre a verdade de Deus e eu não estou nem percebendo que eu estou dando a declaração do inferno inconscientemente digo para vocês você que está me assistindo é uma declaração do fracasso de Deus não é que eu sou consciente disso é inconsciente eu abro minha boca e por trás disso veladamente eu estou dando uma declaração do fracasso do meu Deus de que ele não é capaz ele não é poderoso para fazer com que a minha vida avance uma vez que ele tem uma proposta e ele tem um propósito na tua vida quem está pegando aí gente eu quero te falar se isso a gente não for consciente no nosso coração e o Espírito Santo nos ajudar a gente vai ficar parado de uma muralha anos da nossa vida uma muralha entra na frente e eu não tenho entendimento não recebo ensino dentro dessa área eu não tenho consciência viva que tem alguma coisa que está errada eu vou ficar ali anos de antes na muralha a muralha daqui você não passa essa muralha pode ser um diagnóstico de morte quem é que bate o martelo da nossa vida você não foi firme não então isso está em alto no nosso coração quer dizer que então ele me criou para ficar incompleto ficar no meio do caminho aquilo que a gente vê como declaração e aqueles que ficaram no meio do caminho porque não era proposta de Deus foi uma declaração dessa aí onde o próprio povo de Deus morreu no deserto sem entrar na terra prometida aí a gente acha que isso aconteceu com o povo lá e a gente vive as mesmas situações são as mesmas qual é o gigante que está te ofendendo e que está aí te ameaçando no dia de hoje qual é o gigante identifica e faz o bom combate da fé não tem como de maneira carnal nós irmos lá e lutar do ponto de vista natural qual é o gigante que te ameaça que abre a boca para dizer uma opção de coisa eu falei aqui no domingo se você não esteve aqui domingo assiste a mensagem de domingo por favor eu ainda estou com ela aqui dentro de mim assim eu vou voltar para falar estranho aí falei igual mineiro que gigante é esse que diz que acabou que nunca vai acontecer que esse sonho olha aí que você tem jamais acontecerá uau eu nem identifiquei pastor esse é um gigante estou te falando nessa noite é é é um gigante ameaçador você entende ele te intimida e aí os anos vão passando eu eu fico nessa parede então eu eu fico de ponto morto no avançar e na proposta de Deus eu acabo no avançando eu estou de ponto morto aleluia queria te pregar até meia noite mas não vai dar não gente mas estou te falando esse é um assunto hein que bom que você pode ouvir de novo o Espírito Santo tem que mexer contigo e ele está aqui para fazer isso sabe o coração de Deus ele está olhando para você e para mim ele quer avançar é tempo de avançar vou voltar vou voltar a falar vou voltar a falar sobre essa questão a fé que vence o impossível tem uns trechozinhos que eu ainda não falei ainda no coração de Deus é tempo de avançar ele avança através da minha vida e da sua na proposta que ele tem para a nossa vida coletivamente como ministério dos ministérios sobre a face da terra e individualmente porque ele tem colocado sonhos no teu coração e aí está muito bem embaladinho amarrado pelas trevas esse sonho olha já teve um tempo que eu sonhava com isso mas agora rapaz seu sepultamento precisa ser feito hoje você está morto e não sabe pastor mas sabe como é que é a gente se molda a gente acaba acostumando esse é um problema a gente se acostuma a maneira do inferno vir e a gente se molda ele fica todo todo como é que você está estou bem várias situações toda empenada e o inferno e como é que você está estou bem demais está bem mesmo demais não eu estou fazendo essa pergunta gente porque eu faço para mim eu fico eu não aguento ameaça e as coisas que ele põe para cima da gente não é para a gente arrancar o cabelo nem para suar mas a gente vence no poder da verdade declarada porque nós cremos só tem um que pode matar o martelo bater o martelo na sua vida na minha é Deus sentado no trono só ele para dizer agora acabou para dizer você vai então você vai aleluia hein vou pensando aqui números capítulo 13 o que é interessante é que Deus dá uma ordem a Moisés é super legal porque a gente lê muitas coisas de número 13 mas eu estava dando uma lida é essa aqui a parte mais importante para mim e eu vou te explicar porquê presta atenção envia alguns homens que espiem a terra de Canaã disse Deus eu vou dar a vocês essa é a parte tem que ser grifada eu esqueci até de botar ali num negritozinho eu quem disse eu vou dar a vocês mas vai lá dar uma olhada até parece que Deus não sabia o que que a pessoal ia ver ok então beleza relataram a Moisés e disseram mas Moisés nós fomos nessa terra que você nos enviou de fato é uma terra onde emana leite e mel agora veja 28 aí começa com esse tal de mas esse é o problema nosso hoje você vai sair daqui eu e você nós vamos matar os mas hoje é dia de matar os mas vamos matar eles está devagar ou não vamos matar esse mas mas eu não tenho dinheiro pastor Hélio mas 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 não pode ele disse ela olha o que está vamos matar vamos matar o mais hoje porque Deus disse 2600 já foi na internet né assim diz o senhor 2600 quantas vezes obrigado está perdoado irmão não é muito pouco né assim diz o senhor né se Deus fosse um Deus calado tinha três vezes duas não pastor eu sou um cara tranquilo eu não sou um cara de falar muito você está errado o teu espírito está errado meu filho não tem jeito mas os que habitam lá já foi declarando oh meu Deus eles são poderosos cidades muito grandes cidades são muitos as cidades são muito grandes e fortificadas e a gente viu lá os filhos de gigante aí Caleb rapidinho o cara cala a boca palhaço o povo vamos subir agora e tomar posse porque o que certamente prevaleceremos contra uau então veja bem gente Caleb foi na força do que Deus havia dito beleza porém os homens que subiram disseram não podemos olha aí é o hard ha ha é o amigo do leão da montanha só falava não dá ó vida e aí diante dos filhos falaram mal da terra porque olharam porque viram e refizeram uma declaração eu não estou falando algo que você não sabe o Espírito Santo está te levantando ok Paulo também disse isso ó falar as mesmas coisas não é problema para mim isso é segurança para vocês e no verso 33 a gente viu os gigantes aquilo todo pronto acabou esse é um problema gente em duas confissões eu estava eu estava dando uma lida eu vou terminar por aqui mas eu estava dando uma lida e aí depois eu perguntei ao pastor Rodrigo né Rodrigo você que é bom de matemática aí veja bem eram 12 espias e dois deram a declaração segundo o coração de Deus porque criam eles também viram os gigantes também viram que haviam mais povos numerosos fortalecidos eles também viram de 12 e dois deram a declaração vamos embora para cima e 10 não de 12 e dois significa que 16,6 uma dízima acreditou eu fiquei pensando pastor Rodrigo diante das ameaças sobre a igreja do Senhor de tantos aspectos será que só 16,6% da igreja do Senhor está crendo não deveria ser pelo menos dois bananas que não crescem não creram e 10 sai dessa lama já que nós vamos entrar e não é a maioria engraçado isso né eu fiquei pensando gente porque é uma questão da gente se qualificar a crença em Deus não é algo fácil do ponto de vista natural até parece que Caleb e Josué não viram os mesmos desafios porque eles viram mas eles confiaram em Deus porque Deus falou a terra que eu vou dar a vocês então pumba foram pra cima foram pra cima na fé na fé aí você sabe o que acontece lê em casa dever de casa essa semana tem dever de casa anota aí números capítulo 14 todinho então eu vou só concluir dizendo isso aqui Josué e Caleb falaram segundo o que criam então eles falaram de onde e os outros falaram segundo o que viam e sentiam falaram da mente dos cinco sentidos e cortaram eles cortaram com o que Deus havia dito e nem perceberam que nós vemos o verso 2 Deus dizendo essa terra é de vocês eles nem lembraram não foi consciência pra eles o que Deus havia dito foi consciência sim os cinco sentidos vendo a impossibilidade e aí você já sabe ficaram 40 anos no deserto não entraram mesmo tem um tempo que a igreja do Senhor tá e esse é o tempo de nós avançarmos gente isso como uma proposta pessoal pra tua vida e coletivamente como igreja tem um tempo é tempo de ver muito milagre gente uau porque Deus ele quer operar muitos milagres ora se o mundo piora em termos de adversidade contra a igreja é o tempo de nós vermos muito mais milagres diga aleluia legal é isso aí vamos ficar de pé glória a Deus é isso aí é isso aí Obrigado.